O que é a pesada? Controle relator das suas armas. Não me machuca, por favor. Não olha pra mim. Não olha pra mim. Não olha pra mim. A cidade de Sky LaFantano, sem o E no final. Que coincidência. A residência da Sky Larson é por aqui. Vou ver o que posso fazer. Esse aqui a gente pega a leva. Não é de chance nenhuma. Eu não consigo falar com a minha amiga desde a semana passada. Nenhuma ligação, mensagem, nada. Olha, eu sinto muito. Ela sempre bateu de frente com as autoridades. Tô achando que ela provocou a pessoa errada. Não esquenta. Vamos achar ela. Vou ficar com isso. É o que pode fazer. É o que pode fazer. Vamos. 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 Aquele 1066 não foi nada, pode piorar. Bom, esse prédio tem um perfil bastante suspeito. O terreno é da Carcane Medical, mas há registro de um serviço de escavação do porão pago pela Broca Tech. Acredito que você acabou de encontrar a casa da Sky Larson em Londres. Ela notoriamente ficou abandonada há dois anos, bem na época em que Larson sumiu da vida pública. Eu acho que como vizinhos preocupados que somos, nós deveríamos dar uma conferida ao que você acha. Ninguém pediu para desligar a segurança. Tira a mão, não dá medo. Precisamos nos separar e vasculhar. Cuidem os arredores de demonstrações públicas. Merda! O alvo desapareceu! Por favor, evitem passear em locais sustentáveis. O crime no Orso superto nessas áreas. Merda! Niçam! Tchau, tchau. 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 Desculpe-me, Skye. Receio que precisei jogar fora os perecíveis. Gostaria de pedir a entrega de uma refeição? Não. Skye, faz muito tempo que você não trabalha no laboratório. Tenho novidades pra você sobre alguns dos projetos mais cruciais. Por favor, desça assim que puder. Você ganhou um passeio pelo laboratório da Skye Larsen. Que injusto. Eu posso contatar a Broca Tech se você não estiver contente com os serviços da casa. Chave ativada. Elevador liberado. Laboratório do porão acessível. Tchau. 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 Bem-vinda ao seu laboratório. Ah, minha nossa. Vocês estão vendo isso? Você está longe demais da superfície pra conseguir sinal. Vai ter que recolher todas as informações possíveis por si só. Uma casa embaixo de outra. Isso é coisa de filme. Porta da frente, trancada. Requer chave de ativação. Cacete. Aproveite este momento pra dar um passeio no Jardim Skye. Eu reconstruí alguns experimentos antigos que você possa querer rever. Espero que eles melhorem sua experiência. Nossa, eu não esperava encontrar um cadáver tão cedo. Ada? Tipo a Ada Lovelace? Legal. 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 Reconstrução de dados do CDPS de realidade aumentada ativa. Me leve pra dentro. Estou cansada. Vamos ficar mais um pouco no gazebo. Não é ótimo estar em casa? Isso não é minha casa. É uma monstruosidade. Sinto muito que não gostou, mãe. Foi um projeto e tanto. Foi um desperdício de dinheiro, isso sim. Por que arriscar tanto com um empreendimento tão bobo? Olha, eu sei que está com medo. Eu também estaria. Mas não vou sair do seu lado até você ficar melhor. 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 Agora acha que sabe mais do que os médicos? Isso não tem volta. Pulseira maldita. Aqui. O que está fazendo? Você não está mais no hospital. Chega de médicos. Eu vou cuidar de você agora. Alguém colocou um código na pulseira. Talvez o código abra a porta da frente. Reconstrução de dados do CDPS de realidade aumentada ativa. O processo de mapeamento neural é totalmente seguro. Qual é o seu problema? Eu disse não. E ponto final. Eu entrei na garagem. Eu vi o que você fez com a Ada. A Ada está viva. Está bem. Você chama aquilo de vida? Sky, de onde você tira essas ideias? Eu não vou virar mais uma das suas criações doentias. Doentias? Você me acha doentia? Como você acha que eu fiquei assim, mãe? Sky, presta atenção. Essa decisão não é sua. Eu a proíbo. Eu ainda sou sua mãe. Eu ainda sou sua mãe. Eu ainda sou sua mãe. Desculpe, Miss Sky. Infelizmente, tive que jogar fora os perecíveis. Quer que... Como é que é? Desculpe, Miss Sky. Nome do espécie me, Ada. Espécie, Border Collie. Estatua do... Estatua do... Viva... Viva... E bem. Oh, meu Deus do céu. Quem tem coragem de fazer isso com um ser vivo? Não tem coragem de fazer isso com um ser vivo. Não tem coragem de fazer isso com um ser vivo. Você não gostaria de ir no andar de cima? Muitas lembranças no andar de cima. Não tem coragem. Vamos lá. Não tem coragem de fazer isso com um ser vivo. Reconstrução de dados do CD-OS de realidade aumentada ativa. Não. Sem drogas. Ah, como ousa. Pronto. Não foi tão ruim, foi? Como ousa. Está tudo sob controle. Eu estou aqui e você está em casa. Não, aqui não é minha casa. Aqui é... Não, aqui não é minha casa. Não, aqui não é minha casa. Você não gostaria de ir lá embaixo com os outros? Você não gostaria de se unir aos outros? Onde estará o código dessa porta? Gostaria de tirar uma soneca? Posso ajustar a iluminação para o seu conforto. Esse é o quarto da Sky. Está normal demais. Tchau. 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 Bye. Tchau. A lucidez da paciente confirma o que eu vejo no código. O mapa neural está intacto e totalmente funcional. Paciente? Vamos começar a apagar linhas de código agora. O quê? Como? Como? Ai, meu Deus, você me desobedeceu. Já chega, mãe. Querida, por favor, não faça isso com a sua mãe. Me deixe morrer em paz. Nunca acreditou em mim, mãe. Mas vai acreditar agora. A faixa motor é totalmente desnecessária. Control A, apagar. Não me sinto bem. Dia 12. Vamos preservar o código límbico? A resposta emocional é fascinante. Por favor. Dia 20. Proceguindo para o lobo frontal. Meu novo sistema de segurança não vai precisar de pensamento próprio. Sky, por favor. Você não sabe, orador, o que é? Código temporal. Função de linguagem reduzida. Dia 29. Finalmente. Vamos apagar o código límbico. Como posso ajudar, Sky? Acenda e apaga a luz. Muito bom. Toque uma música pra mim. Sabe qual gosto? Adorável. Acho que essa nova situação vai funcionar muito bem. O que você acha? Credo. Quando eu falei que isso era coisa de Efe, eu me achei que era só piada. Mas explica o processo dela. Ela pega uma mente humana formada e vai cortando pedaços fora até conseguir controlá-la. Que coisa perturbadora. Por favor, me ajude. Eu sabia que eu não era ela. E me deixou entrar de propósito. Pra testemunhar? Sim. Boas-vindas. Eu não conheço você. Não enxergo? Eu tô com medo. Eu tô com medo. Sky, onde eu posso encontrá-la? Sim. Preciso de ajuda. Eu não quero... Viver desse jeito. Sky é... Doente. Você não imagina dor. Certo. Eu acho que entendi. Tu quer morrer. Eu te ajudo. E tu me disse onde tá, Sky. Sim. Eu quero morrer em paz. Como? 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 Eu quero morrer em paz. Como? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Pode subir quando quiser. Tchau, tchau. Tchau. E aí, vamos até o fim? Deixa com a gente. Nos de cobertura. Fechou. Bom, a missão que chamamos retroativamente de Operação, vamos todos ficar traumatizados na masmorra da Skylar, sim. Foi um sucesso. Acabo de decodificar a localização do esconderijo secreto dela. Vamos nessa, então. Aguardem um momento, acabamos de receber uma mensagem de vídeo da Skylar, sim. Vamos dar uma olhada. Eu não sei quem você pensa que é, nem o que você acha que viu na minha casa, mas estou avisando, fique longe. Eu dei a vida pelo Aurora e não vou deixar qualquer idiota tirá-lo de mim. Eu vou encontrar você e transformar a sua vida num inferno. Tenho recursos. Você tem? Como ela encontrou a gente? A Skylar sim construiu uma mansão inteligente controlada pela mãe dela lobotomizada digitalmente. Mas essa é a parte que você não consegue acreditar? Talvez a mãe dela merecesse. A minha merece. Ela está com medo. Não há outro motivo para ela nos ameaçar. É melhor ela estar com medo mesmo. E passe as coordenadas. Isso pode acabar muito mal para você. A gente está com medo. Tchau, tchau. 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 Se espalhem. Drone, inicie uma busca. Tchau. Deve ter fugido. Muito bem, vamos encerrar a busca. Vamos achar esse ponto. Droni, iniciar buscas. Droni, iniciar buscas. Mas que porra. Precisamos proteger os dois. Sofremos uma invasão. Procurem pelo intruso. Alguém passou por aqui. Cuidado por portas e cantos. Olho vivo. Estamos de mão vazia. Está na hora de voltar. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que foi isso? Tchau. 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 O que você está fazendo? Redirecionando acesso à memória. O que você está fazendo? O que você está fazendo? Você não devia ter vindo. O que você está fazendo? Você está fazendo o pior erro da sua vida e vai pagar muito caro por isso. Para agora, por favor, antes que seja tarde demais. O que você fez? Reiniciar envio. Vai reiniciar envio. Segurança no laboratório quântico. Segurança no laboratório quântico. Alerta vermelho. Alerta vermelho. Alerta vermelha. Alerta vermelha. Tô levando bala! Eu levei um tiro! Agora você se fugiu! Corra! Me pegaram! Eu tô atelido! Um dos seus colegas se mudou pra uma cela da Albion. Os aluguéis em Londres estão tão caros assim pra chegar nesse ponto? Cê sabe, a gente adora dar uma burladinha na lei, né? E dali mais trabalho, menos problemas! Você sempre foi imbecil desse jeito, então... Mas tu é uma riada, hein? O povo precisa de ajuda! Precisamos de avisação justa! Mais casas já... Mais casas já... Vai daria d место aqui... Mais casas já... E aí Todo mundo olhando saca só isso E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 O que você fez? Reiniciar envio. Vai! Reiniciar envio! Segurança no laboratório quântico. Segurança no laboratório quântico. Alerta vermelho. Peguei! Prontos! Esse é o que eu te peguei! Me escuta. O que você viu no laboratório era só o estágio inicial de um experimento muito importante. Pode não ser agradável, mas o Aurora é o futuro da espécie humana. O único futuro, na verdade. Olha a sua volta. Corrupção, mudança climática, guerra nuclear. A humanidade está fadada à autodestruição. Mas o Aurora pode mudar isso. Me ajuda a concretizar o próximo estágio da evolução humana. Nós podemos salvar vidas. Podemos evoluir. Dedsec, vocês estão vendo isso? Ela está morrendo. Você trouxe companhia? Todo mundo que matou e torturou, tudo aquilo foi para salvar sua vida de merda. Você é patética. Isso não é por mim. Com nossas mentes na nuvem, a humanidade supostaria qualquer desastre natural. Ficaremos seguros, livres e felizes para sempre. Você não está nem aí, para a humanidade. É só uma criança mimada chorando para ter o que quer e foda-se tudo, inclusive sua mãe. Você ainda tem tempo para corrigir as coisas. Continue o meu upload. Me deixe viver para eu continuar o meu trabalho. Olha, você não pode acreditar na palavra dela. Desliga os aparelhos e acaba com isso. Seja qual for a sua decisão, ela não pode te impedir. Eu não posso. Então a escolha é sua. Sim, faça o que é certo. Por favor, não. Por favor, não faça isso. Eu não quero morrer. Muito bom. Estou orgulhosa de você, amigo. Tudo o que podemos fazer agora é tirar umas selfies com o corpo. Mais depressa. A segurança está a caminho. Toma cuidado. Está muito bom. Está agitindo pelas costas! Acabou! Um lado aqui! Siga! Vamos! Vamos andar em nossa última posição. Não acessou ele! Abasse essa cabeça! Não! Carregando! Não! Quem está piorando a situação! Não! 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 É carregando! Suspeito atirando! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL